Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Olha só gente, vou mostrar aqui como que eu começo meu dia, hoje é domingo, já tô aqui ó, correndo pra fazer um plantio, umas mudas, vou fazer do cacto melancia, olha isso aqui já cortadinho, vou colocar nessa xícara ali ó, grande, e vou fazer aqui o plantio, olha só como tá bonito, o tempo tá bonito hoje, olha as bananeiras como tá linda, olha o tamanho do cacto de banana ali, deixa eu chegar mais perto pra você estar vendo melhor, é porque tá contra a luz, o sol, que hoje tem sol gente, hoje tem sol, olha só, e aqui é assim gente, eu acordo assim, normal, já pensando nas plantinhas, já acordo, tô deitada lá, vou tomar banho pra tomar o café da manhã, já tô pensando nas minhas plantinhas, aí vou colocar aqui ó, nessa xícara, eu tinha umas outras plantas aqui, mas elas não estavam se desenvolvendo muito bem, vou colocar aqui, o meu substrato já tá aí nos vídeos, e vamos lá né, vamos começar a trabalhar já, já cortei algumas mudinhas, que eu achei que elas não estavam se desenvolvendo, essa aqui por exemplo, eu cortei aqui ó, cortei ontem, pra tá mudando ela hoje, eu achei que ela não tava bem, cortei essas daqui ó, vou fazer um plantio, depois vou tá mostrando aí pra vocês, e só vamos né gente, e eu tirei daqui essas aqui, vou colocar o cacto melancia aqui, eu vou fazer aqui o plantio, aí já já mostro aqui pra vocês como ficar, como ficou, o substrato é o mesmo gente, é o mesmíssimo, olha que eu tô aqui apaixonada gente, olha só, tá vindo, é, artes florais desse meu alói, chamam ele alói bico de tucano, olha só, tá vindo outra ali, tá coisa mais linda, não tá gente? Diz aí pra mim nos comentários o que vocês acham do meu alói, eu vou começar aqui fazer, já volto mostrando pra vocês, tá bom? Então pessoal, eu não ia plantar filmando, mas aí eu resolvi que eu vou colocar os cactos aqui ó, olha só, eu vou colocar aqui, esse aqui ó, esse aqui, vou colocar assim ó, o buraco é um pouquinho fino, mas cabe, eu quero que ele fique um vaso bem diferenciado, então depois eu tô colocando aqui, vou colocar aqui primeiro os cactos, olha só, assim, vou deixar ele sempre pra cima né, eles vão ficar bem bacana, bem bonito, imagina ele aqui cheio de cactos, esse lado é sempre pra cima, o lado que cortou né, aqui eles vão brotar, essa parte aqui vou colocar do lado de cá, pra não tá virando, deixa eu colocar aqui pro meio, tirar essa, esse vasinho daqui, pra não ficar, ficar bem no centro aqui ó, aí, vou colocar esse aqui, esse aqui eu vou cortar, e tem um buraquinho bem aqui ó, eu vou colocar ele aqui embaixo, cortar aqui ó, vou passar um pouquinho de canela porque, como eu tô cortando agora, pra não pegar fungo, ó, cortar aqui, ele vai ficar super bacana, e vou colocar aqui a canela também, aqui ó, coloquei a canela, espero que esteja dando pra ver, porque eu não tô vendo esse aqui ó, ele tem um bem miudinho aqui, eu vou tirar, porque não vai dar pra mim colocar esse, aí eu vou tirar tirar essa raizinha aqui também, que eu não gostei dela e aqui ó, vou pôr esse outro aqui ó, assim aqui em cima eu vou colocar alguma coisa, então vamos preencher aqui esse espaço, vou deixar ele assim um pouco mais pra fora que eu acho que ele vai ficar super bacana, esse plantio então vamos aqui plantar agora, colocar o substrato esse substrato aqui eu pus um pouquinho de vermiculita ele vai ficar assim? Não, aqui em cima eu vou colocar alguma outra planta eu ainda vou decidir qual que eu vou colocar aqui em cima, porque eu decidi fazer esse aqui agora aí eu ainda não sei o que é que eu vou colocar aqui nesse nesse essa aqui ó, bem aqui em cima no topo assim dizendo então ele vai ficar assim ó, acho que vai ficar bem bacana, eu tenho mais lá, depois vou trazer mais com um espaço aqui ó, tem mais um buraco aqui e mais buraco aqui eu vou trazer mais pra tá plantando, esse aqui vai ser tem um que vai ter que ficar bem separado dos outros por causa dessa, esses detalhes deles aqui eu vou procurar aqui um alguma coisa pra mim tá plantando aqui, tá pessoal? já volto, peraí gente, resolvi plantar aqui umas mudinhas da cássula é, expensa pra agilir olha só, vou plantar aqui ela vai ficar super bacana, porque ela vai cair e vai dar os cacto em destaque todos os lados ó, achei esse cacto ali esse cacto ele é da mesma família do cacto melancia só que ele é verde totalmente verde aí vou, olha só tinha umas mudas ali bem grandes bem bonita aí eu trouxe pra cá o que eu vou fazer? eu vou pôr só aqui em cima e vou fazer aquele aquele detalhe com o o grampinho de de pão essa daqui eu vou plantar aqui no meio olha só, eu vou tirar essas aqui porque essa daqui ela tem já o substrato grudado nela então eu vou plantar ela aqui no meio e essa também ó e aqui eu vou colocar essas aqui do lado e depois eu vou tá colocando o grampinho nela ó, não posso esquecer, né gente? espero que eu não vou fazer outra coisa esquecer dessas ó mas eu vou deixar ela bem aqui na terra porque ela só de encostar na terra ela já pega ela é super fácil pra pegar gente, imagina uma planta que pega fica linda, maravilhosa em pouco tempo é essa ó aí vai ficar assim, gente daqui a algum tempo com certeza ele vai tá lindo, maravilhoso e cheio olha só aqui tem mais uma vou pôr aqui aí daqui a algum tempo vocês vão tá vendo ele lindo e maravilhoso eu vou pôr aqui na terra eu vou pôr aqui na terra eu vou pôr aqui na terra